Atenção para a decontagem, L4 atenção para a decontagem, L5 atenção para a decontagem, L6 dúzia, atenção para a decontagem 10, 9, 8, 7, meia dúzia, 5, 4, 3, 2, 1, vamos Vamos antes da primeira bateria, que se ele é Vamos antes da primeira bateria, não escuta, prossiga Primeira bateria, tirou Primeira bateria, tirou Centro 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 Centro